E aí, João, ali não é lugar bom não, João, você conhece. Nossa, tem mesmo? O que é isso, mano? Mano, parece uma cobra. E aí, João, sai, sai, sai todo mundo. Sai, sai, sai todo mundo, sai, sai. Gente, vocês sabem que a Bang é a nossa patrocinadora aqui do canal. E hoje eu tô tomando aqui o sabor Lemon Drop, que é um dos meus sabores favoritos também. Cara, esse aqui é muito refrescante, bro. Pra você que tem curiosidade em tomar a Bang, é só você ir no primeiro link da descrição. Você vai sair no site da Bang, aí você usa o meu código de desconto pra ter um descontinho, né? Porque um desconto é sempre bom. Pra você acompanhar a Bang nas redes sociais, segue a Bang lá no Instagram, e também segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais. Gente, é sério, esse aqui é um dos melhores, juro, é muito bom. Então é isso, galera, já entra no site, compra seu Bang, porque tem vários sabores, e eu recomendo o Lemon Drop, porque, mano... É um dos meus favoritos. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E é o seguinte, esse pessoal tá todo na piscina. Por Elix, Maria, Henrique, Mamute, Sara e Iguinho. E eles me chamaram aqui. Ele olhou pra mim e falou de Henrique. É, por que você não falaria? Eu falei o nome certinho de todo mundo, aí chega no Iguinho. Eu achei que ia falar no Iguinho. Ai... Eu literalmente não sei porque que eles me chamaram pra abrir esse vídeo, só que eles falaram, João, abre o vídeo que a gente vai fazer uma surpresa pra você. É uma surpresa muito legal. Tá, e aí? É, tira a roupa já. Não, tá frio, olha o Iguinho, tá tremendo assim. Vai, tira, 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 vai, vai, vai. Vai jogar de roupa, vai jogar de roupa. Vai jogar você de roupa. Calma, calma, calma. Eu tenho opção. Não, não. Tá bom? Eu entro. Ou é por ver ou é por mal. Ó, tirou uma, já tirei a outra. Aí a camisa... Não, não, peraí, eu vou guardar ali no meu quarto. Ah, não, aí você pode ficar. Vai guardar. Dá pra mim, meu quarto. Toca, carlinhos. Obrigado. Vai, pode pular. O anel tá de boa. Não, não, não sei se eu quero... Tá muito gelado. Não, não tá, pode. Vai sem roupa, então. Vai sem roupa. Vai de roupa, vai de roupa. Vai de roupa. Joga ele alguém, joga ele alguém. Tá gelado, tá gelado. Tá gelado, tá gelado. Calma, calma. Vai gravar um vídeo. Vai, dá um mortal de costas. Ele vai fugir, vai fugir, vai fugir. Não vou, não vou. Segura. Segura. Vai. Vou dar um mortal. Vamos mandar ele você ao mesmo tempo. Então vai, mas vai de lado. Vai. Vai sem água. Vai, Guinho. Vai, Guinho. Você moscou, Guinho. Vai, vai, vai. Joga ele assim. Tá bom, vai. A Guinho demorou. Vai ser de costas. Vai de costas. Vai de costas, vai. Vai, João. Mas tem que ser um mortal bonito. Vou mandar você primeiro que você já tá aqui. Vai, vai. Uma multimanja. Vai, Maldi. Dá um mortal primeiro, então. Um mortal pra frente, você dá um de costas. Fechou. Vai. Três, três e... Aê. Boa. Vai, João. Vai. Vai, Turi. Deixa o Turi primeiro. Vai, Turi. Joguei o Higuinho já, porque tava enrolando muito. Não, é você. Pode ir. Vai. Você não me avisou. Vai, Ju. Tá quentinha. Tá quentinha. Tá quentinha. Tá quentinha, velho. Eu não queria fazer isso. Cuidado, João. Vai logo. Ai. Me molhou inteiro. Me molhou inteiro. Vai, Maria Edson. Não vai dar um... Aê. Uuuu. Oxi. Que pulo meia boca da sala. Pior é que apareceu um solzinho. Já ficou mais tranquilo. Ui, guarda aqui. O que? Oxi. Ei, João. Ali não é um lugar bom não, João. Você conhece. Você viu um cachorro? Tem cachorro aqui. Tem um cachorro aqui. Tem um cachorro aqui. Ei, João. A única coisa que tem aí... O João sabe o que é. Mano, mentira. Eu vi um bagulho que não tem cachorro. Não sei o que que é. Tem um tubarão, um agato. Eu tô vendo também. Tá ali, ó. Tá ali. Sai daí, João. Sai daí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. É que eu caí na guarda. É difícil também. Mano, João. De novo isso aí? Vem cá. Não, eu tenho medo. Alguém grava aqui? Mas podia ser rato também. Lembra que a gente tinha pensado nisso? Vem cá. Olha isso aqui. Caramba. Tem uns buracos. O que é esses buracos que me preocupam? Olha isso. Tem, mano. Tem uns buracos. E parece que esses buracos... Quem cavou esses buracos? É, então. Você entendeu? Ei, mamuto. Se liga. Olha esses buracos que tem. Rato não... Tem algo histórico de cobra? Tem. De cobra. Cobra! Cobra abre buraco no chão. Você sabe? Se cobra abre buraco no chão. Não sei, tio. Você viu aonde mexendo? Mano, eu vi as folhinhas aqui assim, não mesmo. Aí eu olhei rápido. Eu não consegui nem ver qual folhinha. Eu ouvi aquele barulhinho ali, assim, um movimento. Mano, tipo um rato. É mais suado. Só que o problema é que rato nada, né? João, a gente vai ter que chamar alguém pra limpar esse jardim, João. Sai daí. Mano, alguém está aqui. Nossa, tem mesmo? Que isso, mano? Que que a gente... Mano, parece uma cobra. Mano, parece uma cobra. Ei, João, sai, sai. Sai todo mundo. Sai, sai, sai todo mundo. Sai, sai, sai. Não, não é cobra não. Que isso? Por quê? Parece muito. Mano, eu vou pegar. Não, não, para, João. Sai daí. Mano, não é cobra. E se for? Não é, não é. Pega lá. Tio, já liga pra polícia. Não é cobra. Polícia? Bombeiro. Bombeiro. Ô, João. Ô, João. Mas... Nossa. Mas mesmo se não for, João, eu acho que você tem que ligar pro bombeiro pra ver o que tem ali, de qualquer jeito. Mano, mas e se for um rato? Eu vou ligar pro bombeiro, o bombeiro vai me bater. Mano, tem rato aí. Não é ele. E se não for um rato? É, mas aí a gente tem que ver a cobra, né? Eu acho que... Ai. Ai, caramba. Se for cobra-mansa. E existe cobra-mansa? Se for cobra-mansa. Pega um cabo de vassoura lá e... Ó, tem isso aqui, ó. Isso. Mexe nesse buraco aqui, João. Mano, vem demais assim, mata. Pô, vai pular com tudo ali lá, achando sua cara. Toma cuidado. Mano, mas posso falar se for cobra. Ai. Que susto, tio. Nossa. Mas se for cobra, vai ser alguma cobra pequena, tá ligado? Vê não sabe. Não, mano. Não sabe. Esse tá maior que esse daqui. Já é grande demais, mano. Vou deixar a derby pra ela e vou embora. Tá, mas vem ver. Olha aqui esse buraco. Vai falar que nem estranho. Será que cobra sabe? Vem ver, Rickson. Mano. Ô, louco, tio. Ele vai muito longe. Se não for cobra, esses buracos... É de aranha. Gente, mas todas as possibilidades são ruins. Se for aranha, se for rato, se for cobra, tudo é ruim. Ai. Que susto. Que susto. Que susto é bom. Rapaziada, é o seguinte. Acabei de chamar o Cardinhos. Já faz um tempo que a gente tava mexendo ali. A gente mexeu mais. O Cardinhos cortou o vídeo porque senão ia ficar muito chato. E não tinha nada. A gente não viu nada até agora. E você já tá pensando merda, né, João? Eu tô pensando o quê? Chamei o Cardinhos ali de cima. Falei o Cardinhos aqui pro corredor. Peguei outro pedaço de árvore. As meninas tão aqui conversando. E eu vou jogar e falar. Meu, é cobra mesmo, né? E eu acho que elas vão se assustar. Vamos, vamos, vai. Vai primeiro então. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Elas tão bem aqui na ponta. Meu, eu acho que ela ia sair. Eu odeio ela sair. Mas eu achei que era a cobra mesmo. Ai, que louco! Ai, que louco! A Mara tá uma hora. A Maria... A Sarah, a reação da Sarah é a melhor. Nada a ver. A Maria, eu fui até embora. A boi eu levou ela. Volta, Maria, não é a cobra. E a Sarah não entendeu nada Você tá bem, Pietra? Eu tava aqui conversando com ela, eu saí do nada Caraca, mas a mangueira aparece Parece, viu? Uma cobra Vocês vão ficar aí mesmo, vai ser perigoso aparecer uma cobra aí mesmo Eu queria assustar vocês É, porque é uma Eu não queria falar Vamos pegar a troxinha, né? Eu não queria falar